Música O que estão nisso? Oh pera ai, oh comiça, pera ai um bocado Ah, o que é que foi? Oh pá, mas, mas estou... Estou virado se calhar para comprar o caralho do defense Aí já está aqui o boss Eu não acredito, tu já te foste para o boss Vai te lixar ou blá. Isto vai ser difícil. Olha ele está-me a fazer mal. Eu vou morrer. Eu vou morrer por tua causa. Também tenho aqui a dizer só uma coisa. Pessoal não subscrevam o canal de comissar. O canal dele é do pior. É o pior canal que eu conheço. Isso é tudo mentira. É nada. Este canal é do pior. Olha os outros. Atenção. Eu quero é apanhar as cenas. Estes gays são os ladrões. Estes gays são os ladrões. Tem para roubar um ao outro. Esta arma não vale nada. Já não tenho balas. Já não tenho. A sensibilidade disto. Isto está uma estupidez. Epá. Estás a morrer. Queres que eu te ajude? Estou um bocado de topo. Fiquem bem. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau tchau. Tchau. Olha o espetáculo. Tchau still. Tchau still. Tchau tchau pá. Até a próxima. Até amanhã aliás. Qual é? Tchau still. Tchau. Tchau still. Tchau. Tchau. E eu te agradeço. Qual é que. Eu não estou a apanhar nada. Isso é tudo meu. Qual é? Quero te daros a cabeça. Diga... Tchau. Mustallion! Diga oi! Mustallion é oi! Vamos desta forma! É BUBU! O que é isso? O que é isso? Onde é que está o gajo? É aquele canhão! Veio lá o gajo a virar-se para aqui! Ah! Caiu lá para baixo! Que treta meu! Caiu lá para baixo! Eeeeeee! Estou lixado! Não tenho munição! Espera lá! Espera lá! Vou pegar a arma! Não consigo! Sim! Nós íamos ir mais organizados! Vamos abrir! E agora que comece lá! Vem que um gajo vai para aí agora! Para o sol! Oh! Tens que ir pelo caminho que fui! Sim! Ah! Sério! Ele não sobe por aqui! Eeeee! Morri! Então espera aí! Eu vou esperar por ti! E agora não há lojas aqui! Nem munições! Bem! Está quase no matar! Não há lojas! 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 O que é que ela está, pá? Tá lá, é aquele canhão, temos que destruir o canhão Espera aí Oh pá, eu não acredito que ia lá em baixo outra vez, meu Foda-se É... É... Só a arma É... Estás a outro comissar. Traste. O gajo tem que... Eu traio o... Ele está a apontar para mim. Ok. Ele enquanto está a apontar para mim, tu disparas para o gajo. Era ele, esperou agora contra mim. Eu vou me aproximar mais, eu acho que se eu me aproximar... Ih, o gajo está a disparar contra mim agora. Espera aí, ele não consegue virar até às costas dele, pô não? Consegue. A sério? Eu estou sem munições agora. Eu estou a matar ela. Sim, eu estava a pegar... Sim, eu estava a pegar... O que é isso? Já foi. Esqueguei agora? A moza contra ele cara é! Se Enterprise está a SELEU? Ele está a elabalância com isso! Há! A janela está morta! Por que a janela está morta? Como é que você está morto? A janela está morta! Não! Não! Granada! E aí, que a granada está mal atirada! A granada! Já foi! Está quase aí! Foi-se! É, é, é! Tenho aqui uma coisa para apanhar. Podes apanhar, não vou apanhar. Isso é shotguns. O que é isto? Tem aqui throw... Ah tem dois. Throwing, não sei o que. Isso é assim, granada. Olha, shotgun. Apanharam uma já agora. Aqui! Crank, crack, black gate. Oh, Ikea, minion. Venha nessa área. Blaste essa gate, mas não faça isso até que eu estou fora da rua. Entende? Ah, isso é muito fixe agora. Olha aqui, olha aqui o canhão, olha o canhão. Não faça isso, eu vou ficar aqui para mostrar-lhe a área que você deveria escutar, depois que eu vou sair, porque eu vou ficar no canhão. Eu só confesso que não entendo as instruções, mas eu relato com você. Você entende? Eu não preciso me chatear. Vem aí, gajo, vem aí. Estou a passar, está a passar. Eu tenho aqui saúde, munições, dinheiro. E agora? Agora, ixi... É uma nova tortura, garota, garota! Vamos abrir o fogo! Acabou, bebê, acabou! Estou aí agora! Estou aí agora! Como é que é isto? Está aí agora! Não! 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 E aí! Não! 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 Eu já estou sem vida, no momento eu ia brincar né? Eu estou mesmo com pouca vida Atei aqui acho eu Ah já me lixei Vou ajudar de enquanto não morro Ela Não podemos atacar o gajo Oh carmo Morri E aí onde é que tu estás? Ah já nasceste? Já Ah já estás aí E aí Bora 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 Olha eu gosto de chile Eu gosto de chile Eu gosto de chile Eu gosto de chile Na cabeça, na cabeça é mais rápido Ai 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 Tá aqui vida ao pé de mim onde eu estou Se precisares Oh já morreste Eu estou a atrair a atenção do gajo Olha porreira isto Quando estás a morrer Consegues Descultar a mesma Oh é maravilha Não morriam Ai 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 O que é isso? Ai, ai... A gente volta pra lá A gente volta pra lá Ah, isto agora convido é outra conversa. Ah tá, já foi. Estás a ver, só uma épica. Um bom cinturado, que pode controlar a batalha com o seu torreiro. O desaprofílico de Guzurka. Uma única avóga de uma arma pode培necer o seu tronco. Uma sição, mástica e morto, empregando a poderes de todos os quatro elementos. E esse assassino... ...que não sei qual o seu rival. Alright, that was actually kind of cool. You know, you idiots are so pathetic. Do you have any idea how much firepower you're gonna need to take me down? A lot. A whole goddamn lot! Ah! Ok, that's a lot of guns. But sorry kiddos, you really got no chance. Cause I've got a few tricks up my sleeve that I... Well, I wouldn't wanna spoil the surprise. Suffice it to say, Vault Hunters, I'm gonna kill you. You wanna prove me wrong? You wanna stop the greatness that is Handsome Jack? Well... Come and get me. We will take this back in. Oh, no 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 no... VAT masa.